Rezemos com Maria em saída. Salve, ó Senhora Santa, Rainha em saída, Mãe de Deus, ó Maria, que sois virgem feita a igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Diletíssimo Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Os sentimentos, os apegos, as paixões humanas, o egoísmo em todas as suas formas, não são uma exclusividade do nosso tempo. Sempre acompanharam o ser humano na sua história. No tempo de Jesus não era diferente. Porém, eles nos trouxeram essas respostas, e estas valem para qualquer tempo, são eternas. E se vivemos em nossas dificuldades de acordo com o Evangelho, elas serão iluminadas. Que possamos ter como modelo e força o exemplo de Maria em nossas vidas. Sejamos igreja em saída, assim como pede o Papa a cada um de nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.